Rolou no FAC do ano passado, no FAC das Artes, um recorte do Fundo de Apoio à Cultura, essa plataforma de festivais. Então teve, no fundo, dez festivais foram contemplados. E justamente festivais mais descentralizados, ocorreram vários festivais no interior do estado, levando artistas de outros lugares, tiveram uma movimentação de público muito grande. Isso já deu um certo resultado de festivais que não são festivais de competição, de um tipo de formato diferente dos festivais que a gente costuma, que tem a tradição no Rio Grande do Sul de festivais de competição de canção, que dá prêmios. Eles competem para ver quem faz a música mais legal, quem é o instrumentista mais legal. Mas é uma coisa muito interna de quem compete nisso, e não um festival de mostra. E todos esses dez festivais são festivais de mostra, assim como esse aqui. A CIDADE NO BRASIL Um dos prismas do festival é ser essa janela, essa é a vitrine onde o público pode ter acesso a uma fatia de uma realidade do que está acontecendo, na localidade dele ou em outro lugar. De fato, o grande papel dos DJs, dos programas de rádio, programas de TV, é viabilizar para que essa vitrine se expanda cada vez mais. Porque esse palco aqui na Praça Dante, ele pode se transformar em um palco na casa do camarada que está lá em Porto Alegre e vai ver esse show. Então, assim, é baseado nessa possibilidade de interconexão que o festival e que uma janela de espaço como esse na TV pública do Estado tem, é de potencializar essas conexões, esses encontros. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estar num estado como o Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, onde tem o imaginário, que só existe a cultura trazida europeia, italiana, alemã, na verdade a gente sabe o quanto tem de negro nesse estado. Então, acho que o festival de rua, de música de rua do Brasil, ele proporciona a gente trazer para cá uma música em que eu acredito que os gaúchos irão se reconhecer. A CIDADE NO BRASIL E tu é a telha que você quer aprender Hoje eu sou o meu corpo Que tem a chance de viver A mão do bola é que você Cheguei, cheguei, cheguei E eu vou dar pra mim E eu vou mostrar que eu sou bem pra você Não, ali eu sou pintado, mulher Não, ali eu sou pintado, mulher Bora, mulher No chão, ali eu sou pintado, mulher Não, ali eu sou pintado, mulher Quando as noites tiver Com claro, não tem uma ceia E se o meu pé Que veste com batom, bandeira Chapéu de couro Por um brinquedo, só fechão No fundo, deixado Não pega mal, olha a luz Não, ali eu sou pintado, mulher Não, ali eu sou pintado, mulher Bora, mulher, chão Partido do que está com a fé Partido do que está com a fé De samba louisa Com mais grande o lequinho É que faz conta Esse samba de Uma rica mais leve Que é hora de subir Mais frito de amor Pra ninguém aqui Não, ali eu sou pintado, mulher E quando a noite se veste, com clarão da lua cheia Visto meu tempo, que nasce como anão do aqueia Chapéu de cor, coro de hidrotação Corpo fechado, só pega molha no pão O chão batido, tô sentado na lua cheia De samba, no entanto, cacho, grimo, latim É que a esposa é o chão batido em rio Avisa ao cheque que é hora de subir Mas fico de hoje, pra de quem aqui dormi Chão batido, tô sentado na lua cheia 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 Chão batido, tô sentado na lua cheia